Cuidado, caro, cuidado, caro. Cuidado. Cuidado. Bem, caro, sem desespero, sem desespero, tem que passar a perna, caro. A outra perna. Aí, aí, bem. Bem, bem. Bem, bem, caro. Tem que sacar a outra perna, caro. Cuidado, caro, cuidado. Que não te rire, caro. Que não te rire, caro. Que não te rire, caro. Não, não, não. Quedate aí. Hace a base e mantenha aí. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Isso. Agora tenta passar. Sacar a perna, caro. Andar sacando a perna despacio. Caro, caro. Caro, caro. Caro, caro. Que não passe. Caro, assim como está, caro. Que não te rire. Que não te rire. Que não te rire. Que não te rire. Caro, assim como está, matá-lo adelante, caro. Vamos, caro. Aí, aí. Não há nada! Fuente! Não há nada! Chiquita, dale fuerte! Está aí, Caio! Está aí, Caio! Está aí, Caio! Passem as piedras! Isso! Vamos lá agora! Isso, que é só agora, Caio! Que não te rire, Caio! Mantenha a base! Caio, Caio! 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 Mira, mira! Mata-lhe ao revés! Caio, Caio! Caio, Caio! Isso, Caio! Isso, Caio! Tocou! Tocou, tocou! Tocou, tocou! Tocou, tocou! Tocou, tocou! Isso funcionou! Bravo, hein? Ei, Carol.